E aí galerinha, belezinha, suave na nave? De boa na lagoa, então é o seguinte, estou voltando aqui com mais um vídeo de tutorial e da série lá do ZBrush, certo? Ah, mas você tá com o 3Z Studio Max aberto aí, não, calma aí galera, calma aí que o negócio é doido. E o seguinte, hoje o que eu vou abordar? O pessoal tá pedindo fazer uma série pra você exportar os mapas do ZBrush, saber utilizar ele pra jogar no 3Z Studio Max, no Blender, no Maya, nós vamos fazer isso aí, ok? Vamos aprender tudo isso juntos. E hoje vamos tá começando aqui com o 3Z Studio Max, e depois nós partimos pro Blender, vamos fazer esses testes também, ok? Então o que eu vou fazer primeiro aqui? Seguinte, aqui ó, nas formas primitivas, vou selecionar esse box, beleza? Vou adicionar aqui mesmo na área de trabalho, assim, mais ou menos nesse tamanho, ok? Nós vamos aumentar a segmentação dele aqui, ó. Só aumentar pra cá, pode deixar assim, deixar bem divididinho. E vamos dar um convert aqui, ó. Estable Poly, vamos dar um Normal Stuck, pra ver como que fica redondinho. Ficou redondinho, certo? E vamos converter ele aqui novamente em Estable Poly. Ele vai multiplicar aquilo que eu já tinha feito. Certo? E agora vai ficar redondinho de vez. Nós vamos exportar ele aqui, ó. Clica no canto aqui esquerdo. Lembrando que eu tô usando a versão 3Z Studio Max 2016, ok? Então vai ser mais ou menos assim o design dele, a viewport. E vamos exportar esse carinha aqui, esse bloco. Bloco da construção. Seguinte, vamos exportar ele aqui como... Deixa eu ver. Colocar aqui como box aqui, ó. Box, pode ser box. Certo? Exportei, tranquilão. Pode dar ok aqui. O formato que eu exportei ele é em FBX. Ou FBX, como você quer falar. Quer falar inglês? Fala inglês. Não tem problema nenhum. Vamos lá pro ZBrush? Vamos lá pro ZBrush. Ó, a coisa aqui é Underground. Ó, minha área de trabalho aqui da hora. Meu carrinho. Brincadeira, não é meu carro não. Mas é um sonho ter esse carro aqui. Vamos abrir aqui o ZBrush, né? Abre ele aqui. Ele devora um pouquinho. Vou dar um... O meu monitor é pequeno, então vou ter que dar uma esticada aqui pra dar um hide. Certo? Ah, galera, aí ó. Tô fazendo a produção de um curso aqui bacana. Que mais pra frente eu vou falar sobre ele no canal. Vai ser interessante. Quem tá conversando aí com 3D, vai ser sensacional esse curso aqui, beleza? Então vai ficar aí no suspense. Tô renderizando ele aqui. É... Seguinte. Estamos aqui no ZBrush, como eu tinha mostrado na videoaula anterior sobre ZBrush, pá. Nós vamos clicar aqui, ó. Import, ok? Ah, só que eu lembrei de uma coisa, gente. Vamos voltar lá pro 3D. Volta pro 3D. ZBrush não permite FBX. Então vamos ter que exportar em OBJ. Exportar aqui em OBJ, certo? Só mudar aqui embaixo, ó. Cadê? OBJ... Aqui, ó. OBJ, SPORTER, ok? E colocar aqui com box. Certo? Exportei. Ok, tranquilão. Sem problema. Então, ó. Vamos aqui pro ZBrush. E agora podemos importar aqui de nosso cuinho, certo? Cadê? 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 Pra ele ficar mais dividido ainda. Você vem aqui em Poli F, você vai ver que a malha tá bem dividida. Certo? Pra gente poder trabalhar em cima dele. Vamos então fazer o seguinte. Vamos fazer... Vamos dividir aqui o Draw dele. Vou chegar um pouquinho perto. Só vou tirar o X aqui. Porque agora não. Vamos segurar o Alt e vamos arrastar aqui. Eu vou estar mostrando aqui uns conceitos básicos pra vocês, tá? Por exemplo, aqui. Estava tentando fazer uma rachadura. Se você segura o Shift, vai ficar com o botãozinho assim azul. E passa com a esquerda do mouse. Ele vai tipo dar um smooth, ó. Ok? Dá um efeito legal. Vamos usar aqui um Alpha, certo? Fazer um negócio bacana. Usar esse Alpha aqui, ó. De construção maluca. E Drag Racket. Vamos puxar pra cá. Eu vou usar esse Drag Racket tudo aqui, ó. Mas vamos começar daqui. Eita. Deixa eu mudar a intensidade um pouquinho pra 15 aqui, certo? Aqui assim. Podemos fazer aqui uns esquemas e tal. Precisamos ver que bacana, certo? Dá um Divide aqui de novo. Fazer aqui nessa parte de cima. Nessa parte de cima aqui eu vou colocar um outro Alpha. Vamos ver que é um bacaninha. Tu, 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 tu. Pode ser esse aqui, ó. Só que vou deixar ele como Sub pra ele ir pra baixo. O Sub é invertido e o ADD é pra adicionar. Sub é como se fosse subtração, ok? Como vocês podem ver. Vamos pegar um outro aqui, fazer um teste. Esse aqui, por exemplo. Aumentar a intensidade. Tá preso agora o negócio ficou grande. Uns 22 aqui. Certo? Beleza. Não quero se entender muito aqui no Zebrancho. Porque eu vou explicar agora o seguinte pra vocês. Nós vamos estar exportando esse aqui. Pra gente criar o Normal Map dele, ok? Que vai ser o Bake Testerace, ok? Então o que nós vamos fazer? Vamos dar um export. Certo? Vai estar em OBJ aqui mesmo. Vamos colocar aqui. Pode deixar PM3 Evox aqui, certo? Tranquilão. Salvei. Pô, exportou. Tranquilo. Vamos voltar lá pro 3D Studio Max. Então aqui no 3D Studio Max, nós vamos adicionar aqui um outro box. Agora vai ser um pouco mais leve esse box. Pode deixar tudo aqui em um. Certo? E vamos adicionar aqui em volta. Desse que nós já tínhamos criado. Dessa forma aqui. Ele tem que ficar na medida certinha desse outro box que nós criamos, ok? Mais ou menos assim. Certo? Nós vamos dar uma chanfreada aqui nas laterais dele. Tá com uma conversão aqui. Deixar um pouquinho mais. Ok. Selecionar todas as linhas, ok? Vamos dar um chanfre aqui, ó. Deixa eu fazer tudo sumir. Só deixar ele. Vamos aumentar aqui assim. Deixar um bem low poly. Mais ou menos aqui. Vamos ver como que tá. É. Essa posição aqui, ó. Então nós temos ele aqui e outro que tá high poly, certo? Esse aqui pode deletar já. E esse aqui podemos deixar onde que ele tava antes. Opa. Deixar aqui assim. Vamos estar importando agora aquele modelo no ZBrush. Import. Import. Cadê ele aqui? PM3D Box aqui, ó. O BJ. Vamos importar. Tranquilo. Ele veio pequenininho aqui, ó. Como vocês podem ver. Nós vamos estar podendo alterar aqui a escala desse outro. E colocar por cima daquele. Vou dar um... Vou segurar o Alt e apertar o X. Vai ficar transparente no nosso box de trás. Vai facilitar um pouco pra gente fazer aqui, ok? Ah, ele tá invertido aqui. Então vamos inverter. Usando a ferramenta Rotate. E vamos ativar esse aqui, ó. SnapTable. Pra ele rotacionar em certos 5 graus. Cada rotação. Pra não ser um número muito flutuante. Ok. Vamos posicionar aqui. Tem que ficar bem em cima aqui. Bem sobreposto. Certo, galera. O que nós vamos fazer agora? É... Vou colocar aqui com... Box Low Poly. E vou dar um Ctrl I aqui pra selecionar o outro. Vai ser Box High Poly. Então nós vamos selecionar o nosso Box High Low Poly aqui. E vamos apertar aqui, ó. Modify List. E vamos criar um VW Wrap pra ele. Certo? Criando isso aqui. Como eu tinha mostrado num vídeo anterior. Sobre um Wrap e o VW. Nós vamos estar resetando ele. Opa, calma aí. Resetando não. Desculpa. Dando uma play nada pra assumir todas as marcações que já existiam. Vamos estar cortando esse... Esse Box aqui. Certo? Vamos abrir ele pra cá assim. Vamos abrir a partir daqui, ó. Dá um Loop. Certo? Certo? Aqui. Aqui assim. E aqui embaixo. Beleza? Vou já ativar aqui. Vamos abrir esse lado também. Dá um Loop. Tirar essa parte de cima. Por aqui assim. Opa. Vamos convertê-lo. Vamos abrir aqui também, ó. Certo? Vamos ver se nós conseguimos já abrir isso aqui. Vou apertar um Quick Pal aqui. Aí, conseguimos. Só basta colocar aqui Pack Normalize. Vai já ajustar aqui corretamente. E já temos nossa malha aberta, ok? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos vir aqui em Rendering. Cadê? Render to... Render to Testory, ok? Vamos adicionar aqui o seguinte. Vamos colocar aqui a ADD. Normals Maps. Vamos colocar uma resolução aqui de 2048x2048. Vamos escolher um local para a gente salvar isso aqui. Salvar na área de trabalho mesmo. Deixar esse nome. Formato TGA. Que é um formato muito bom. Guarda bastante informações. E uma qualidade boa de textura. Certo? Aqui tá tudo certinho. Deixa eu ver. Aqui nós vamos escolher a nossa projeção. Que é aquele objeto que nós temos em High Poly. Vamos ativar isso aqui. Para ele aparecer. Ah, cadê o... Uma coisa. Vou dar um enable aqui. Aqui, ó. Box High Poly. Ok. Selecionei ele. Vamos vir aqui em Options. Setup. Vamos deixar um Anti-Alize aqui, ó. Enable esse Super Sampler. Deixar Max 2.5 Star, ok? Feito isso. O nosso Low Poly. Ele vai criar... Uma projeção aqui, ó. No modificador dele. Essa projeção tem que ficar por cima do modelo High Poly. Então nós podemos estar aumentando... Só com Selection, não. Encage aqui. Que é a gaiola. Quanto mais você aumenta pra cá, mais vai expandir e vai pegar mais as coisas, ok? Mas não precisa ultrapassar tanto assim, ó. Então podemos diminuir um pouco. Mais ou menos assim. A porcentagem... Ele vai fazer daquilo que tá por cima já. Se caso tiver muito, por exemplo... Malhas atravessando uma outra, ele vai ajustar isso aqui. Você pode estar ajustando. Aqui, como é um Boxer, facilita bastante a projeção. Agora, quando é um modelo mais complexo, vai dificultar um pouco. E agora, se eu dar um render, ok? Opa, passou um pouco aqui. Acabou passando demais, eu acho. Vamos ajustar aqui, então. Acho que ele tava invisível, por isso que não apareceu. Vamos ver agora. Não, ainda não. Ai, ai, ai. Vamos ajustar aqui. Deixa eu gravar, hein. Não foi ainda, ué. Ah, então eu descobri que ele não tava indo, galera. Eu dei um outro pique aqui, ó. E o objeto calor tava invisível. Então ele não funcionou, ele não veio pra cá. Então agora vai funcionar, beleza? Agora eu vou ajeitar aqui, ó. A cage dele. Porcentagem. Deixa eu dar só uma aumentadinha de leves. Vamos dar um render. E agora vai funcionar, certo? Agora foi. É, tá vendo essa parte aqui vermelhinha, galera? É quando o cage, ele tá ainda raspando no nosso objeto. Então nós podemos aumentar um pouquinho ele mais aqui. Só um pouquinho mesmo. Assim. E vamos dar um render agora. Agora não tem que pegar o mais também aqui, ó. Essa outra parte, bem melhor. Aqui no render ele fica escuro assim mesmo. Mas quando ele terminar, você vai ver no Photoshop que vai ficar tipo um azul. Que é do nosso bake. Agora não catou, agora tá tranquilo. Vamos tá abrindo aqui o Photoshop só pra mim ver como que fica esse mapa. Abrir ele aqui. Open. Aqui está ele. Fez já o nosso mapa, ok? Certinho. Viu como que ficou? É, nós podemos tá aplicando agora o nosso 3D. Só que eu vou fazer de uma forma diferente aqui, ó. Eu vou deletar esse outro high poly. Tá exportando esse box aqui. Pra um renderizador, ok? Export select. Agora sim pode ser em FBX, ok? Box FBX, sim, ok? O programa que eu vou utilizar aqui. Você não precisa usar exatamente ele, ok? Mas eu gosto pra ver como que fica o modelo. Ele mostra em tempo real como que tá seu modelo que é o Marmoset Toolbag. É um excelente programa pra você tá. E o meu programa inspirou, então não vai dar pra usar ele. Vamos voltar aqui pro CD Studio Max, então. Vamos apertar a tecla M. E vamos usar aqui, ó. Um slot materiais, né? Tal. Eu vou vir aqui em Maps. Opa. Bump. Vou deixar aqui 100. Ok. Clicar aqui. Done. E normal Bump, ok? Que nós vamos poder tá selecionando o nosso mapa agora. É, tá na área de trabalho. Aqui. Inbox low. Ok. Notem que aqui no slot ele já dá as deformações. Vamos aplicar no nosso... Coisa aqui apertando o verdinho. Aqui dá um perspectivo pra gente ver como que vai ficar esse render. Olha lá. Já aparece agora aqui, né? Como vocês podem ver. Entendeu, galera? Então esse aqui cria o normal map. E é super útil pra jogos, por causa que você não pode usar um modelo muito forte de linhas, né? Então você acaba utilizando ele. Você tem um resultado bacana de normal map. É assim que geralmente é criado. Você tem um modelo concept art high poly. E aí você faz um modelo low poly. E aproveita todos aqueles detalhes do modelo high poly, né? No modelo low poly, ok? Meio confuso assim, mas é... É isso aqui basicamente é isso que nós vamos utilizar. Então, beleza. Nós vamos fazer isso depois no blender. Vou ver como que faz, ok? Mas é o mesmo conceito. É de abrir malha também. E fazer o bake test. E você vai ter um resultado muito bacana com isso, ok? Vai ficar um modelo bem legal. E você pode estar utilizando seus jogos. Obrigado por assistir essa videoaula. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Compartilhe esse vídeo. E convide seus amigos a se inscrever no canal também. Porque tem tutoriais diversos aqui. E também, clica aí no botão gostei se você gostou do vídeo. E se não gostou, pode clicar no não gostei, ok? Vai ajudar bastante isso. E até o próximo vídeo de tutorial. Fui!